Minha doce princesa, eu estive observando que em cada história, cada filme, cada novela, cada conto épico, há sempre um herói que embarca em uma jornada para alcançar o inalcançável da nossa história. Eu sou o herói e você, meu amor, é o tesouro que desejo conquistar. Esta não é uma jornada que se mede em quilômetros ou milhas, mas em momentos compartilhados, e-mails trocados, sentimentos e palavras trocadas e nutridas com este lindo amor. É uma jornada pelo labirinto do amor, onde cada curva revela mais sobre nós e sobre o que somos juntos. A distância que nos separa pode parecer um obstáculo insuperável, mas para o amor não há barreiras. Concorda, meu amor? Como o rio que flui para o mar, minha afeição por você supera todas as adversidades e todos os desafios, além de todas as dificuldades. Você, meu bem, entrou na minha vida com como um sopro suave de vento, mas despertou uma tempestade de emoções dentro de mim. Com cada mensagem, cada conversa, cada risada compartilhada, a tempestade de amor se torna mais forte e poderosa. Nossas palavras trocadas são como estrelas, são pequenos pontos de luz que iluminam a escuridão da distância que nos separa. E, amorzinho, cada estrela que adicionamos ao nosso céu particular é uma promessa de amor, uma promessa de felicidade, uma promessa de união. Seu amor me transforma, me molda, me faz melhor. Como o vento esculpe, as montanhas e as ondas moldam a costa litorânea. Seu amor modela meu coração. Eu desejo e sonho pelo dia em que poderei retribuir, fazendo de você a mulher mais amada e mais feliz deste mundo. Nos contos de fadas, o príncipe sempre salva a princesa. Mas no nosso caso, meu bem, você é a salvadora. Você me resgatou da solidão, me deu um propósito, me deu esperança. E, em troca, prometo proteger seu coração com toda a minha vida. Prometo honrá-lo com todo o meu amor. Cada amanhecer é um novo capítulo em nossa história de amor. E cada pôr do sol é uma promessa do amor que está por vir. Como o sol precisa do céu e a lua precisa da noite. Eu preciso de você para completar o meu mundo. À medida que nosso amor se aprofunda, percebo que nossa conexão é tão forte quanto o aço. E tão delicada quanto a seda. É um equilíbrio perfeito. É uma harmonia delicada que só nós dois podemos entender. Eu amo você, meu bem. E te faço essas minhas declarações de amor. Pois seu amor me dá asas. Me permite voar para as alturas que nunca imaginei. Me dá força para mover montanhas. Para cruzar oceanos. Para enfrentar qualquer desafio que a vida possa jogar em meu caminho. E nesta epopeia do amor. Cada dia uma aventura. Cada momento um tesouro. Eu sei que por mais longa que seja a jornada. Por mais desafiadores que sejam os obstáculos. Vale a pena. Porque no final. Você está lá. Me esperando. Nossas palavras são como um mapa. Guiando a gente através desta terra desconhecida. Chamada amor. E eu estou aqui, meu bem. Com cada palavra. Cada frase. Cada declaração de amor. Que este poeta faz. Eu me transporto mais para perto de você. Mais para perto do nosso futuro juntos. E então, aqui estou eu. Em pé na borda do desconhecido. Pronto para embarcar na maior aventura da minha vida. Pronto para enfrentar dragões. Para atravessar desertos. Para escalar montanhas. Tudo em nome do amor. Nesta jornada, meu bem. Eu carrego uma única arma. O meu amor por você. É minha espada e meu escudo. Minha força e também minha fraqueza. Com esse amor, meu bem. Eu posso enfrentar qualquer desafio. E alcançar qualquer meta. Ao final de cada dia. Quando a exaustão toma conta de mim. Eu encontro o consolo. Em suas palavras, meu bem. Eu sento ali no meu sofá. E vou lendo, lendo, lendo. E te amando. Te amando. Te amando. É tão gostoso. Suas mensagens são como uma brisa suave, meu bem. Elas soam como uma melodia. Enquanto esta jornada continua, meu bem. Enquanto nos aproximamos a cada dia. Estou cheio de boas expectativas sobre nós dois. E anseio pelo dia em que finalmente poderemos estar juntos. Quando nossos corações poderão bater como um só. E assim, eu estarei feliz. Consciente de que combati o bom combate do amor. E lutei para estar pertinho de você. Vivendo e saboreando cada encontro nosso. Até lá, meu bem. Saiba que cada batida do meu coração. Cada suspiro que dou. Cada pensamento que tenho. É para você. Você é minha bússola. Minha luz, meu norte. E eu vou te amar. Te querer. Te desejar. Até o fim dos meus dias. E é assim que eu quero dizer que te amo. Nesta singela declaração de amor. Do seu poeta. Apaixonado por você. E agora, meu bem. Chegou a hora de você abrir o seu lindo coraçãozinho. Para mim nos comentários. Deixar o seu joinha. Conferir sua inscrição. Mas principalmente. Receber os milhões de beijos e abraços. Bem gostosos e apertados. Desse seu poeta. Que te ama. Além da vida. O pessoal,lomão sua imén MORE! Grêm para todos os nossos paraíso! Por favor, vamos para conectar o nosso primeiro ano!